Olá galera do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Cristiano Cartonilho, apresento a vocês dicas e ideias geniais. E hoje a dica do dia é como tornar-se inesquecível. Esse é um assunto que nós vamos estar compartilhando com vocês. Mas antes de iniciar esse vídeo, temos a parceria aqui da Artimanhas Assistência Técnica. Se você quer arrumar o seu aparelho celular, tela quebrada, qualquer defeito, vá até o Camelódromo, centro de Porto Alegre, e procure a Artimanha Assistência Técnica. Com pessoal de confiança, uma galera super legal, é só procurar a loja. No final do vídeo eu vou deixar a foto do cartão. Pode confiar, é uma dica genial para consertar aparelhos celulares. Ali no Camelódromo, beleza? Então vamos lá. Para tornar-se inesquecível, o que nós temos em comum com os grandes gênios e realizadores do passado? Nada mais é do que um cérebro para pensar. Por exemplo, se você pensa em automóvel, automaticamente você vai ligar o nome do R. Ford, que foi o cara que idealizou o automóvel. Em avião, você vai pensar no Santos Dumont. Em telefone, você vai pensar no... vai lembrar, em Alexandre Grambel, né? E assim sucessivamente. Em musculação, autonofilismo, você vai lembrar de quem? Quem é o mito do Alteres? É o Arnold Schwarzenegger, da Fórmula 1, Ayrton Senna. Então, todas essas pessoas tornaram-se inesquecível, né? E por que não eu e você também não nos tornarmos inesquecível, né? Isso é um fato. Isso pode acontecer até mesmo nas simples coisas do dia a dia. Você pode ser uma pessoa inesquecível. Mas para isso, nós temos que entender uma coisa. Deus criou você. E tudo que Deus cria, Ele cria no âmbito singular. Por exemplo, digamos que você está avistando uma floresta de longe. Vamos pegar a floresta amazônica, né? Você está avistando essa floresta de longe, aí você vê aquele imenso verde, né? Aquele verde imenso, né? E o que faz esse verde acontecer são as árvores que ali existem. De longe, dá a impressão que aquelas árvores são todas iguais. Mas a partir do momento que você entrar dentro daquela floresta, que você olhar árvore por árvore, você vai ver que nem todas as árvores são iguais. Elas podem se parecer uma com a outra. Mas existe algo diferente nelas. Assim são as flores. Você pode observar diversas flores que existem no mundo. Muitas são parecidas, mas elas não são iguais, né? Isto porque Deus fez as coisas sempre no singular, para serem únicas. E você é uma pessoa única e exclusiva. Você é diferente. Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu vou provar isso para você. Existem milhares de pessoas na Terra. Muitas podem até parecer com você, mas elas não são iguais a você. Uma das provas são as suas, as nossas impressões digitais. Isto confirma que você é diferente. Você é único e exclusivo. Então, aonde eu quero chegar com isso? Você é uma pessoa única e exclusiva. Você deve se descobrir a cada dia, quais são os seus talentos, o seu potencial, aquilo que você sonha, aquilo que você vê dentro de você, na sua mente, as suas ideias, né? Eu encorajo você para que você venha colocar isso em prática. A partir do momento que você começa a colocar em prática os seus sonhos, os seus ideais, os seus objetivos, eu não estou falando de coisas mirabolantes, gigantescas, não. Até mesmo as simples coisas do dia a dia, né? Você deve acreditar no seu potencial, porque existem coisas que operam aí dentro da tua mente. Então, você tem... Nós temos que darmos crédito às nossas ideias, né? Por que eu falo isso para você? Porque as coisas se concretizam através das ideias. Se você pegar um grande terreno onde está sendo construído prédios e passar na frente dele, e ali está tendo uma obra, você vai ver os caras trabalhando, mas você não sabe o resultado da obra concretizada. Só que é o seguinte, quem idealizou a obra, se você olhar na planta, eles já tem tudo na mente deles, eles já tem tudo ali na cabeça deles, o resultado final, inclusive já está na planta, né? Para que a obra aconteça. As pessoas que passam em frente à obra não sabem o resultado final da obra. Mas os empreiteiros, os engenheiros, o dono dos projetos ali executados sabem o resultado final. Então, está entendendo? A mesma coisa é, quando você tem uma, duas, três, quatro, cinco ideias, você deve colocar em prática, você deve dar um passo em relação a elas. Ninguém está vendo a concretização, mas você está vendo, dentro da sua mente. E é isso que faz as coisas acontecer. Os grandes realizadores da humanidade, que tornaram-se pessoas inesquecíveis, eles acreditavam nas ideias deles. Não importava o que os outros falavam, deixavam de achar se eles eram capazes ou não. Muitos falaram que Thomas Edison não era capaz de nada, ele estudou até a quarta série. E hoje ele é um cientista inesquecível, né? Foi o cara que trabalhou muito na energia elétrica e conseguiu colocar a luz na ampla. Esse cara é um gênio, mas se ele fosse olhar para pessoas, para apoio de terceiros, ele não teria se tornado uma pessoa inesquecível. Então, eu encorajo você, não se compare a ninguém, não fique se comparando. Saiba que você é o único e exclusivo. Muitas pessoas podem até parecer com você, mas igual você não existe, você é o único. Isto é algo divino, isto é algo da criação de Deus. Deus fez você para exercer propósitos nessa terra, fazer coisas que outras pessoas não são capazes de fazer. É algo seu, né? Algo exclusivo do seu potencial. Deus pode te dar uma, duas, três, quatro, cinco ideias durante o dia. E se você não acreditar em nenhuma delas, nada vai acontecer. Você precisa ter fé, né? Aí quando eu falei que Deus trabalha no âmbito singular da coisa, várias árvores de longe parecem ser todas iguais, mas quando você chegar lá perto, você vai ver que elas são diferentes, né? Assim com as flores, com os animais, as coisas podem até parecer iguais, mas elas são... Cada coisa são única e exclusiva, né? E as suas impressões digitais é um fato que você é o único e exclusivo. Não existe ninguém igual a você. Então eu quero te incentivar, te motivar a ser uma pessoa vibrante, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de bem com a vida, né? Que realmente acredita no seu potencial. O que acontece muito hoje? A moda é sair vendendo laranja. Eu já falei disso nos vídeos anteriores. Aí vai todo mundo vender laranja. E se esquecem de si. Aí quando chega lá no final da história, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, as pessoas se anulam por querer sempre estar indo na onda dos outros. E ela esquece de si mesmo, não consegue enxergar o seu próprio potencial. E eu falo uma coisa pra você. Quando Deus formou o homem, Ele tinha em mãos um projeto. E todo ser humano faz parte desse projeto. Inclusive você. Sendo uma pessoa que nasceu para dar certo e não errado, independente de momentos e circunstâncias. Deus é maravilhoso, Ele te ama. Mais do que tudo, além de Ele te amar, você é uma pessoa especial. E nunca se compare a terceiros. Você é o único e exclusivo. O objetivo desse vídeo é fazer com que você se torne uma pessoa inesquecível. Aí eu peguei o exemplo dos grandes gênios e idealizadores do passado. Eles pensavam e colocavam suas ideias em operação. E até hoje nós podemos ouvir falar desses caras e dessas mulheres que contribuíram para a evolução da humanidade. Então é isso. Torne-se inesquecível usando seus próprios talentos pessoais. E acredite no seu potencial. Nada, nem ninguém é igual a você. Podem ser parecidos, mas você é único e exclusivo. Então essa foi a dica de hoje, né? Torne-se inesquecível, né? Isto é possível, né? Eu tenho certeza que quando você lembrar de mim, do Cristiano Cartonilho, de alguma coisa boa você vai lembrar. Perfeito eu não sou. Mas alguma coisa você vai lembrar por toda a sua vida, né? E o mesmo é de acontecer com você que está me ouvindo em relação às pessoas que você convive, né? Então é isso. Um super abraço. Que Deus continue sempre te abençoando, né? E está aí a dica. Mais uma vez aqui, ó. A parceria dos nossos amigos do Camelódromo. Arte Mãe e Assistência Técnica, né? Olha aí o endereço, ó. Está tudo certinho aí, ó. Pop Center, Corredor 6, Loja 490 ali, ó. Tem a galera lá, o Lucas, o Balão, tem o Wagner, tem o técnico lá, que eu não lembro o nome agora. São pessoas super gente boa. Você pode procurar que você vai se dar bem, viu? Seu aparelho não será trocado peças, essas coisas horríveis que acontecem aí. O pessoal são bons, é o pessoal de confiança. Pode ir lá que você vai se dar bem. Então é isso. Que Deus te abençoe, né? Torne-se inesquecível. A frase para finalizar, muitas coisas, muitas pessoas podem até parecer com você, mas elas não são iguais a você. Que venha fluir o seu potencial nos seus afazeres, né? Você é um sucesso. Eu afirmo e sei do que estou falando. Um super abraço. Continuo torcendo por vocês. É isso aí. Valeu.